A polícia militar apreendeu um adolescente de 16 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Mirabela, no norte de Minas. Segundo a PM, eles receberam informações de que o menor estaria cultivando maconha em casa no bairro Vera Cruz. Foi feito então o monitoramento da residência e os policiais conseguiram confirmar as denúncias. No imóvel foram apreendidos três pés de maconha, um revólver calibre .38 com numeração raspada e uma espingarda polveira. Eita, tinha até uma polveirona lá. O menor foi levado para a delegacia junto com a droga apreendida. Estudar ninguém quer, né? Mesmo que seja remotamente. Ninguém quer. Vamos seguindo aqui, tem mais notícias de tráfico para você aqui. Um homem de 24 anos foi preso ontem à noite no bairro União, em Porteirinha, suspeito de tráfico de drogas. Durante mandado de busca e apreensão na residência dele, a polícia apreendeu dez pedras de craque, cinco buchas de maconha e dois celulares. Os militares tinham informações de que o suspeito escondia entorpecentes em um matagal próximo da casa dele, na rua Lagoa do Mato. Após buscas, foram encontradas 43 pedras de craque, 27 buchas de maconha e duas barras, sendo uma média e outra pequena, da mesma droga. Além de nove munições de diversos calibres que foram encontradas também nessas buscas aí, tá? O homem, que já possui passagens por tráfico e também posse ilegal de arma de fogo, foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia civil. Juntamente com todo esse material apreendido aí, tá? Ei, meu Deus do céu. Pois é. Eita, é droga que não acaba mais. Chega a cansar, né, rapaz? Não acaba não. Vem cá, vem cá. E ainda aqui, ó, em Porteirinha, ainda em Porteirinha, nessa madrugada, vai vendo. A polícia prendeu cinco pés de maconha, buchas da mesma droga e cocaína, gente. Foi através de denúncia anônima que a PM chegou até a casa dele na Travessa Alto do Morro. Com apoio da equipe da Roca, rondas ostensivas com cães de Montes Claros foram localizados nos fundos de um bar, cinco pés de maconha, além de uma leiteira contendo vinte e uma buchas de maconha, quarenta e um pinos de cocaína e a quantia de oitocentos e setenta reais em dinheiro. É, tava juntando a graninha. O suspeito não foi localizado. O material apreendido foi encaminhado aí pra delegacia. Ô, gente, agora pensa. Você vai fazer a polícia sair de Montes Claros, agora pensa. O cara não quer trabalhar. É muita folga, né? Mais folgado do que cueca de véio sem elástico. Vai vendo. O cara não quer trabalhar. Não quer pegar no pesado. Só quer ficar... Agora pensa, o cara tem uma plantação de maconha, gente.